Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Amém do Senhor, aleluia. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que creem o Senhor, agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu comei pelo Senhor. E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode encontrar mim um ser humano. O Senhor está comigo, é o meu auxílio. É melhor buscar refúgio no Senhor. Do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor. Do que contar com os poderosos deste mundo. Novos pagãos me rodearam, todos eles. Amém. Mas em nome do Senhor os derrotei. Amém. 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 O Senhor é que foi feito Tudo isso Que maravilhas Ele fez A nossos olhos Este é o dia Que o Senhor fez Para nós Alegremos E bem Resultemos Ó Senhor Dá-nos a Vossa Salvação Ó Senhor Dá-nos também Prosperidade Bendito seja Em nome do Senhor Aquele em que os seus átrios Vai reentrando Desta casa do Senhor Vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus Nos ilumine Empunhai Ramos das mãos Formai correjo Aproximai-vos Do altar Até bem perto Vós sois meu Deus Eu vos bendigo E agradeço Vós sois meu Deus Eu vos exalto Com louvores Dai graças ao Senhor Porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória a Mãe Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Alem Bendito o que vem Em nome do Senhor Aleluia Cantemos um hino Ao Senhor Aleluia Sede bendito Senhor Deus De nossos pais A voz louvor Honra e glória Eternamente Sede bendito No nome santo E glorioso A voz louvor Honra e glória Eternamente No templo santo Onde refúgio A vossa glória A voz louvor Honra e glória Eternamente E em vosso E em vosso trono De poder Vitorioso A voz louvor Honra e glória Eternamente Sede bendito Que sondais As profundezas A voz louvor Honra e glória Eternamente E superior E superior A os querubins Vos assentais A voz louvor Honra e glória Eternamente Sede bendito No celeste Firmamento A voz louvor Honra e glória Eternamente Obras todas Do Senhor Glorificai-o A Ele Glória E glória Eternamente Demos glória A Deus Pai Homem Potente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Cantemos um hino Ao Senhor Aleluia Louvai o Senhor Deus Por Seus feitos Grandiosos Aleluia Louvai o Senhor Deus No santuário Louvai-o No alto céu De Seu poder Louvai-o Por Seus feitos Grandiosos Louvai-o Louvai-o Em Sua Grandeza Majestosa Louvai-o Com o toque Da trombeta Louvai-o Com a Arpa E com a Cítara Louvai-o Com a Dança E o Tambor Louvai-o Com as Cordas E as Flautas Louvai-o Com os Címbalos Sonoros Louvai-o Com os Címbalos De Júbilo Louve a Deus Tudo que vive E que respira Tudo cante Os louvores Do Senhor Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Louvai-o Senhor Deus Por Seus Feitos Grandiosos Aleluia Terramarei sobre vós Uma água pura E sereis purificados Eu vos purificarei De todas as impurezas E de todos os ídolos Eu vos darei Um coração novo E porei um Espírito novo Dentro de vós Arrancarei do vosso corpo O coração de pedra E vos darei um coração de carne Porei o meu Espírito Dentro de vós E farei com que Cigais a minha lei E cuideis de observar Os meus mandamentos Nós vos louvamos Dando graças Ó Senhor Dando graças Invocamos Vosso nome Nós vos louvamos E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo O que queres que eu te faça Senhor que eu possa ver Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo Porque seu povo visitou E libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Com misericórdia do vosso nome A nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento E o juramento a Abraão O nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Demos graças a nosso Salvador Que veio a este mundo para ser Deus conosco E o aclamemos dizendo Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Senhor Jesus Cristo Luz que vem do alto E primícias da ressurreição futura Dai-nos a graça de vos seguirmos Para que livres das sombras da morte Caminhemos sempre na luz da vida Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Mostrai-nos vossa bondade Refletida em todas as criaturas Para contemplarmos em todas elas a vossa glória Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Vosso que no Jordão fosse batizado por João Batista E ungido pelo Espírito Santo Santificai todas as nossas ações neste dia Com a graça do mesmo Espírito Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Recolhemos nossas preces e pedidos Com a oração do Senhor Com a oração do Senhor Com a oração do Senhor Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória Amém. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos a amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.